No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, então, aqui do canal. Manos, muito obrigado a todos que estão acompanhando os vídeos, seguindo lá no Instagram, batemos 8 mil lá no Instagram, estamos quase batendo 195 mil aqui no YouTube, então se inscreve aí no canal, velho, pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos. E quem tá assinando aí o sininho, né, mano, ativando, vocês vão estar recebendo os vídeos sempre que sair, e lá no Instagram, obviamente, MarlonNTG, pra vocês estarem me seguindo e claro, claro, vocês podem estar me marcando aí, postando um vídeo ou uma foto no story, mas tem que me marcar, arroba MarlonNTG, que daí eu vou repostar todos no meu Instagram lá, beleza? Mano, então vamos falar sobre o Grêmio agora, um pouquinho dos erros de Renato Portaluppi. Lembrando, eu tinha falado pra vocês, galera, eu tinha falado pra vocês o seguinte, que eu acho que o maior culpado do Grêmio não seria o Renato Portaluppi. Porém, se eu achasse algum motivo, algum problema, eu ia trazer aqui, eu ia até dar a minha opinião, porque o Renato é ídolo, com certeza, mas no atual momento, cara, a gente tem que criticar o que a gente achar que tem que ser criticado. Por exemplo, no jogo agora contra o Atlético Mineiro, qual foi o maior erro dele, cara? Esse lance de poupar o jogador. Cara, isso, eu, na minha opinião, é inadmissível, cara, é inadmissível poupar até o goleiro. A gente não tem goleiro reserva, o Renato acho que não tá se ligando que a torcida não gosta do Paulo Vítor, o Paulo Vítor não tem como vestir a camisa do Grêmio, ele entra sempre nervoso, ele toma gol. Ele pode ser um ótimo goleiro no treino, pode ter sido um ótimo goleiro no Flamengo, mesmo não sendo, mesmo não tendo sido, cara, o Renato tem que se ligar que o Paulo Vítor não tem como, cara. Velho, tem que colocar pelo menos 80% do time titular, pelo menos, pelo menos, 85% de repente. E o goleiro não entra nessa conta, porque o goleiro tem que ser o titular. Pra que poupar goleiro, velho? O goleiro não vai se machucar, entendeu? Não vai ter grandes cansaços físicos. Então, eu acho que esse é o grande erro do Renato, o principal erro do Renato, é de poupar jogadores. E com certeza, isso vai afetar, já tá afetando no Brasileirão. E, cara, olha o Jorge Jesus ano passado com o Flamengo. Cara, usava a força total, a potência total, o máximo de jogos possíveis. Eu não tô criticando o Renato em geral, que não, ele é o erro do Grêmio, ele é o problema, não. Eu tô falando em coisas pontuais, que o Renato deve se ligar. Eu não sei se isso é um pedido de departamento médico, de preparador físico, se vem de cima, mais de cima ainda, algum dirigente. Não sabemos, cara. Não tem como a gente ter essa informação. Se é coisa justamente apenas do Renato de querer poupar esses jogadores, eu acho que isso aí é o maior furo do Grêmio. Mas, vamos ver. Agora, temos também informação sobre a Universidade Católica agora, terça-feira, que o Grêmio vai enfrentar. Então, nesse jogo, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Grêmio não vai conseguir repetir o time que jogou contra o Internacional. Então, o Renato vai ter que encontrar uma solução aí pro Lucas Silva, que levou o terceiro amarelo contra o Inter, né? E está suspenso nesse jogo. Uma troca simples que está sendo pensada nisso seria a entrada do Michael na vaga do Lucas Silva. Então, ele vai recuar o Matheus Henrique e aí, ou ele próprio, né? Pode estar fazendo a função do meio de campo. O problema é que o Camisa 8 ainda vai se recuperar de uma lesão e é dúvida também para o duelo na arena. Cara, minha opinião, tá? Minha opinião. Coloca o Bob Sim, velho. Coloca o Bob Sim. Vamos ver no que dá, velho. Deixa ele fazer essa função. Vamos ver. Confia no Guri, mano. Confia no Guri que eu acho que vai dar bom. Mas, então, se ele não puder jogar, então, a tendência é que o Renato escale uma equipe na formação de 4-2-3-1 e abandone, ao menos nesse jogo, o 4-1-4-1. Que tem funcionado muito bem aí, principalmente no Clássico Grenal, né? Então, os volantes, então, seriam Matheus Henrique e Darlan. Claro, não vamos colocar o Bob Sim, mas o mais indicado aí seria o Matheus Henrique e Darlan, com o meia centralizado à frente, que poderá ser Jean-Pierre, se ele estiver liberado para retornar, né? E também pode ser o Robinho. Beleza? Outra opção pode ser Tassiano também entrando na equipe, com o recuo do Matheus Henrique para a primeira linha do meio. E o atleta, porém, está em vias de ser negociado pelo clube e não parece estar entre os relacionados desde o empate aí contra o Vasco no dia 23 de agosto. Beleza? Então, essas são informações para o time do Grêmio contra a Universidade Católica. Então, o time pode ser o Jeromel também. Eu tive informação que o Jeromel pode ser poupado aí, velho, para jogar o Grenal. Então, pode ser que o time seja Vanderlei, Cortez, Orejuela, Zaga, Kahneman e David Braz. Meio de campo, então, é uma grande dúvida. Pode ser Matheusinho, Maicon, Darlan... Darlan, não. Maicon, Matheusinho ou Darlan também. E o Robinho ou o Jean-Pierre. E na frente, poderemos aí contar com Alisson Pepe e Diego Souza. Ou, quem sabe, algum outro nome. Mas eu acho que é isso daí, velho. Acho que é isso daí que vão acabar entrando. Beleza? Velho, então, a princípio, as informações aí sobre o jogo contra a Universidade Católica são essas. A gente vai ficar de olho, né, o que vai pintar aí durante o dia. De repente, surjam algumas novidades que podem estar entrando no jogo amanhã. Então, a gente vai estar acompanhando. Beleza? Mano, outra coisa agora. Ontem, cara, repercutiu muito isso lá no meu Instagram. Eu fiz um vídeo ontem, mas eu não falei sobre isso. Eu deixei, colocaram no Twitter, colocaram no Instagram primeiro para ser uma notícia exclusiva antes no Instagram. Ontem, eu recebi... Deixa eu até abrir aqui, cara. Ontem, eu recebi no meu privado do Twitter que eu tinha feito uma pergunta na sexta-feira para o... Deixa eu lembrar o nome do cidadão. Eu sei que ele é do canal... Ele é do canal... Canal Esporte 09. Ele é um jornalista. O nome dele é... Deixa eu achar aqui, velho. Agostini Nicolini. Ele me passou a seguinte informação, galera. Que... O Cavani pode estar sendo acertado com o Grêmio hoje. Por que isso? Então, ele me mandou a seguinte mensagem. Sobre a negociação. Que ele recebeu de um ex-empresário... Ex-empresário não, de um empresário e ex-jogador que é fortemente ligado ao Grêmio. Falou o seguinte... Boa noite. Está muito de pé. Ex-jogador e empresário. Falou. Estou na mesma desde quando eu postei. Tem gente ligada ao Grêmio que viaja amanhã para acertar e tudo se resolve até quarta-feira. Foi o que eu recebi agora à noite. Isso ele me mandou ontem à noite. E falou o seguinte... Se viajou, a informação era a que iria se encontrar nesse final de semana. Temos essas duas informações acima de duas pessoas. Então, cara... Também o Alex Bagé ontem falou... Que o Cavani não acertou com o Atlético de Madrid. Parece que o Atlético de Madrid ontem à noite teve uma reunião com o Gulli e com o Cavani que não teve acerto. Parece que vão continuar com o Diego Costa. A torcida está gostando. O time se entrosou muito bem. Diego Costa e Soares ali estão dando muito certo. Ontem teve gol do Diego Costa. Teve gol do Soares. E como o time que está ganhando não se muda. Parece que o Atlético de Madrid não vai querer investir pesado numa contratação aí de Edinson Cavani. Então, a gente vai ficar no aguardo. Como a gente já falou, até quarta-feira pode ser resolvido. Também teve informação ontem do César Cidade Dias que o Grêmio pode trazer até dia 3 de outubro o 9 para ser anunciado. Não temos nome de quem é esse 9. Pode ser o Cavani. Pode não ser. Pode ser outro. Mas a gente vai ficar de olho e informando vocês aqui sempre. Então, é isso aí, galera. Deixa o likezão nesse vídeo que isso aqui fortalece demais. Rumo aos 200 mil inscritos. Isso fortalece demais aqui o canal, galera. Sério mesmo. Vocês fazendo parte aqui vão ajudar muito e ativando o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos. E me sigam lá no Instagram. Rumo aos 10 mil seguidores lá. Batemos 8 mil ontem. Então, muito obrigado. E vamos que vamos rumo aos 10 mil. E no Twitter é no tagfoot. E em breve vai ser Marlon NTG também. Beleza? Um forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.